Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Charmé, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 102, que tem como título Regozijêmonos sempre. No subtítulo uma frase do nosso irmão Paulo de Tarso, que está lá na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, em que ele diz Regozijai-vos sempre. Nós vamos dar uma olhadinha nessa epístola para nós compreendermos o contexto desse versículo de Paulo de Tarso aos irmãos Tessalonicenses. E ele vai dizer assim na sua epístola Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com o amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, prestemos atenção nesse último versículo, meus irmãos. Deem graças em todas as circunstâncias, pois desta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo aos irmãos Tessalonicenses, que apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias que muitas vezes não são favoráveis para a tarefa cristã, para o trabalho da renovação cristã, mas alegrem-se, tenham forças, deem forças àqueles que estão fracos, incentivem os desanimados. É uma epístola de coragem, de força aos irmãos. E nós vamos ver o texto de Emmanuel, que também vai na mesma linha, meus amados. Emmanuel nos diz assim, O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Asevera com simplicidade. Regozijaivos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em irrespeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade, que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita verconte as novas. As aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem herói da inteligência guarda consigo a cara antonha do pessimismo. Por tempo indeterminado, qual se for a gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que não lhe pertence. A ausência contínua de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação costumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou o semelhante problema dentro de si, mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou o recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta, regozijai-vos sempre. Então, o que Paulo disse aos tessalonicenses e que Emmanuel nos traz nesse lindo texto, meus irmãos, é que nós devemos estar alegres na caminhada, felizes em estarmos aqui reencarnados nesse plano, nesse educandário, aprendendo uns com os outros, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos contratempos e de tantos desafios que nós temos nos nossos dias, sejam dentro dos nossos lares, sejam nas nossas atividades, nos nossos trabalhos. Estejamos contentes em estarmos aqui. É uma alegria nós estarmos aqui, meus irmãos, reencarnados nesse plano. Muitas vezes, com o nosso olhar limitado, pode não parecer. Mas foi uma luta grandiosa nós reencarnarmos aqui. Foi um presente do Pai a todos nós. Olha o que Emmanuel nos diz aqui, meus amados, que é tão lindo. A ausência continuada de esperanças, de alegria na alma, significa evolução deficitária. Porque nós estaremos comprometendo a nossa caminhada evolutiva. Quando valorizamos demais as coisas negativas, quando valorizamos demais as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas aflições, elas são importantes para nos mostrar ainda a nossa fragilidade espiritual. São importantes para nós lutarmos pela nossa caminhada, pelo nosso crescimento. Porque elas nos apontam o quanto nós precisamos ainda melhorar. mas a valorização contínua faz com que nós nos sintamos fracos. Nos sintamos muitas vezes abandonados. Quando jamais estamos sozinhos. Quando o Cristo e as suas palavras, o seu amor, a sua misericórdia habita dentro de nós. Então por isso que Emmanuel nos diz para não valorizarmos demais a negatividade, por toda a parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. É claro para nós que os desafios nos convidam à ação, ao trabalho renovador, a sairmos da ociosidade espiritual, a sairmos da ociosidade no nosso plano terreno, nos colocarmos à disposição de nós mesmos e nos colocarmos à disposição daqueles que convivem conosco. todos nós aprendendo uns com os outros, aprendendo com o amor do Cristo e aprendendo a nos amar. Somos irmãos e precisamos dessa caminhada, meus irmãos. Gratidão por essa reflexão maravilhosa de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Pr дорogo. Participe o nosso nieto disable o Nether de